Fala pessoal, se você está nesse vídeo aqui querendo saber sobre o curso, o método importador esportivo quero estar falando aqui para vocês, então estar passando alguns detalhes aqui para vocês sobre esse curso da Sabrina Monteiro tem algumas informações aqui que eu preciso estar passando para vocês como que funciona, como é por dentro do curso importador esportivo que vocês vão estar tendo acesso a esse curso e se vale a pena ou não, acredito que você está nesse vídeo aqui querendo saber se vale a pena você estar fazendo esse curso a Sabrina trabalha praticamente com três pilares onde você vai estar tendo uma preparação para o mercado importador esportivo para você estar entendendo como funciona o universo de possibilidades que esse mercado de importação tem você vai estar aprendendo a importar do jeito certo com o curso sem ter medo de ser taxado ela vai estar passando informações importantes informações essenciais para que vocês possam estar evitando taxações e tem o terceiro pilar também que é onde vocês vão estar aprendendo a vender negociar, catalogar, anunciar seus produtos de forma profissional os módulos são compostos por especificações sobre rastreio e frete vocês vão estar comprando direto da fonte vocês vão estar tendo contatos dos melhores fornecedores vocês vão estar tendo ali um módulo específico de fornecedores vocês vão estar tendo um módulo também onde vocês vão estar tendo um método de estratégias de venda como precificar, como vender pelo Facebook, como vender pelo Instagram como vender pelo TikTok, pelo WhatsApp como vocês fazerem o tráfego pago o que seria o tráfego pago vocês estar fazendo o anúncio sabe aqueles anúncios que aparecem para você nas suas redes sociais tanto no TikTok, quanto no Instagram, no Facebook aqueles anúncios que você está vendo foto rolando lá do nada aparece um anúncio então você vai estar aprendendo, estar fazendo esses anúncios de formas segmentadas que seria formas segmentadas o anúncio é voltado para pessoas que procuram pelo produto que você está vendendo então a pessoa ali está procurando por camisetas de time ela já fez pesquisas sobre camisetas de time você vai estar conseguindo direcionar sua oferta diretamente para essa pessoa onde aumenta muito a sua conversão em venda então isso é muito importante o curso da Sabrina Monteiro é um curso muito completo é um curso que vale a pena é um curso que vocês têm suporte é um curso diferenciado vocês vão estar aprendendo diversos conteúdos vale muito a pena vou estar deixando o site aqui para vocês pelo site dela é o site da Sabrina Monteiro vocês têm que estar prestando atenção nisso também eu vejo muitas pessoas aí procurando o curso importador esportivo acabando encontrando materiais incompletos materiais que não são originais da Sabrina onde vocês não vão estar recebendo suporte peço que vocês evite estar procurando pela Shopee pelo Mercado Livre ela tem um site próprio dela onde vocês vão estar tendo acesso a tudo isso que eu falei aqui para vocês é um curso que, repito aqui para vocês, vale muito a pena tanto que você não conhece nada do mercado de importação ele é do zero ele é do básico ao avançado então vocês podem estar ah, mas eu não conheço esse mercado não sei como funciona não faço mínima ideia esse curso é voltado para você também ele agrega conteúdo tanto ali no nível básico para quem não conhece do mercado está conhecendo tanto para pessoas que já estão em um nível mais avançado então é um curso completo é um curso muito bom é super recomendado ali no site vocês vão estar vendo depoimento dos alunos do curso da Sabrina Monteiro do curso importador esportivo é um curso que tem mais de 8 mil alunos então para vocês verem como é grande esse curso como ele é bom realmente porque são muitas pessoas ali que vem fazendo ele e que estão tendo resultado vocês vão estar acompanhando no site que eu vou estar deixando um primeiro comentário desse vídeo o site oficial da Sabrina Monteiro do curso dela é importador esportivo então é a minha opinião sobre o curso é que vale super a pena se vocês tem dúvida ainda vale a pena sim é vocês tem garantia pode ficar tranquilo referente a isso suporte tudo certinho portanto se vocês é seguir pelo site oficial então era mais isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês sobre o curso importador esportivo se ficou alguma dúvida aqui deixa aqui nos comentários aqui que eu posso estar te respondendo ou até mesmo fazendo um outro vídeo detalhando mais aqui para vocês espero que esse vídeo tenha te ajudado tenha tirado alguma dúvida de vocês como que é por dentro e tudo eu passei aqui certinho para vocês então era mais isso que eu tinha para estar falando aqui com vocês sobre o curso da Sabrina Monteiro curso importador esportivo e aí e aí e aí